E aí, agora vamos ver o passo a passo de como se cria uma base do 70%. Agora eu vou criar uma calda base normal, tá? Muitos de vocês já têm a própria calda base, então, em vez, pularão esse passo e irão direitamente ao passo de criar a base do 70%. Agora, primeiramente, repito, vamos criar uma calda base normal. Aqui eu escrevi, normalmente, uma calda base que eu faço, que tem gordura, eu coloquei uma seta para baixo, que quer dizer o mais baixo possível. Proteína 5%, sólidos totais entre um 37% e um 38%, poder adossante entre 180 e 200%, PAC, referida à temperatura de serviço, mais 60 pontos. Agora, vamos lá. Normalmente, quando se começa a criação de uma base, uma calda base normal, a primeira coisa que vamos colocar é o leite integral fresco, ou o HT, leite líquido. 700 gramas, obviamente, temos que desenvolver os valores nutricionais de 700 gramas de leite. Temos açúcares, sim, mais lactose, então, um 5%, então, 35 gramas de lactose. Gordura, mediamente, 3,5%, então, teremos 21, 24,5%, coloco 25, redonda 25. A gordura, proteína, 3,5%, mediamente, então, em vez que redonda 25, redonda 24, se cria aquele meio gramma, que é o que é aqui, sólidos diferenciam nada, sólidos totais, sommamos 49, 79, 84, pod e PAC, sim, porque temos lactose, pod 16% de 35, que me dará arredondado 6, PAC igual ao peso, ou seja, 35. Ok. Na vez que tenho colocado o leite, vamos pelos nossos objetivos. Como podem ver, digamos, se fosse uma receita normal de fior de late, ok, eu aqui começaria pela gordura, mas nesse caso, visto que a gordura tem que ser o mais baixo possível, não será um objetivo, ou seja, esses 25 gramas de gordura é mais que suficiente. Passamos às proteínas, quero chegar a 50 gramas de proteínas. Tenho 24, me faltam 26 gramas. Agora, esses 26 gramas de proteínas, vamos a colocá-las através do leite em pó desnatado, e vamos fazer a operação inversa, direita e esquerda, dividimos, dividimos pela porcentagem de proteína do leite em pó desnatado, 26 dividido o 35%, que me dará 74 gramas de leite em pó desnatado. Vamos desenvolver os valores nutricionais do leite em pó, tem açúcar, sim, lactose, quanto? 52%, 39 gramas de lactose, gordura, praticamente 0 ou 1, é 0,74, colocarei 1 grama de gordura. Soledas diferenças, sim, 7%, que me dará 5 gramas, totais 39, 40, 66, 71, pod e pac, sim, porque temos a lactose. O pod será mais ou menos 6 também, e o pac, 39, ok?